Reconceito, conceituar o novo, dar um novo conceito a algo ou mesmo redefinir. Esse é o nome que a Bárbara Fantelli deu para seu cantinho que carrega a cultura e muita informação dos brasileiros que muitas vezes moram longe e não tem um reconhecimento e visibilidade em seu trabalho. E quando algum turista se depara com essas pessoas vendendo seus objetos, geralmente compram um produto por dó. E isso para a arquiteta não é legal. O artesão brasileiro é muito bom, ele sabe trabalhar muito bem e tem peças lindas e maravilhosas. E veio na minha cabeça de quem trabalha comigo, que é o Arminio, de que essas pessoas têm que ser valorizadas, elas têm que ser respeitadas por aquilo que elas fazem. E não como muitas vezes a gente compra o artesanato brasileiro por pena do produtor. Ao contrário, isso pode frequentar qualquer mesa de qualquer lugar do mundo. Você não está fazendo favor para ninguém. Pelo contrário, você está remunerando bem um profissional que vive daquilo, que representa naquilo a sua cultura, a sua história que seu pai ensinou, seu avô ensinou. E você está trazendo para a sua mesa. Ela conta que a conversa é a base de seu trabalho. Cada cliente pergunta dos objetos e ela conta de onde veio o produto, como foi feito e como chegou até Indaiatuba. Como eu estou fazendo com você, que é a coisa que eu mais amo fazer, que é conversar, contar uma história. E se a pessoa tiver o mínimo de interesse, tem, todo mundo tem, é impressionante. Basta você chamar, mostrar, ver as coisas lindas que tem, ver a nossa representação, ver a variedade de texturas, ver a variedade de trabalhos, que são lindos de morrer e que tem que ser valorizado. Cada objeto carrega uma história, energia e importância no Brasil. E ela comenta que no início não tinha esse tanto de produtos. Começou com poucos, estudou sobre eles e foi se inteirando na área. Fui aumentando aos poucos o meu repertório. Então, aí eu cumpri um pouquinho, conheci as pessoas, gravei. E aí agora já viraram amigos, entendeu? Eu recebo, por exemplo, a nossa, a dona Luz, que é a pessoa que borda para nós. Minha, linda! Ela só me manda mensagem assim. Então, já quando eu vejo mensagem dela, eu já abro com alegria. E dando uma olhada aqui nos produtos que são muitos, tem uma infinidade aqui, me chamou muito a atenção essa parte das cerâmicas. Casmin, fala um pouquinho de onde vem a parte também desse desenho. Essa cerâmica é de maragujipinho. Esse desenho é uma representação da natureza, de folhas que eles encontram no caminho. Esse desenho é extremamente típico deles, tá? Só tem lá. E as peças que eles mais fazem, que são do repertório deles, são as moringas, as farinheiras, né? A moringa com o seu pratinho. Então, a gente tem três tamanhos de moringa. Uma pequenininha, para a cabeceira de cama, né? Uma média e uma grande. Eu sempre usei a moringa aqui, porque a água fica numa temperatura que geladeira nenhuma consegue fazer. E a gente desenvolveu, como artista plástica, com a Raquel Oshimo, esse redesenho desse padrão que a gente tem aqui. E a gente fez em vidro, então você compra essa moringa assim. Começou antes da pandemia com a loja online. Mas ela sentiu necessidade de ter a parte física, para dar o real significado da história, sentindo, tocando e ouvindo individualmente cada trabalho representado por um objeto. Eu comecei antes da pandemia, parei. Aí, quando a pandemia estava acabando, a gente começou com o online. E aí me deu a vontade de fazer o presencial, porque... Ah, esse contato, esse... Como é que eu vou explicar isso online? Não dá, tem que ser pessoalmente. Cada pessoa que passa por lá, cria um vínculo com ela. Cada um que entra aqui é um amigo, é um divulgador, é uma pessoa que vem comer bolo, tomar café. Que eu espero, né? Que a pessoa se sinta assim. Que a ideia é essa. E que a gente forme uma grande rede, né? De brasileiros. Essa peça, por exemplo, é do Maranhão e é feita pelos indígenas. Uma rede feita numa tribo indígena, no Maranhão. Todinha feita à mão. Olha que... Eu sou doida por isso aqui. Olha que coisa. Ela é o avesso, né? O negativo. Então, você tem as duas fibras, correndo, a preta e a branca, amarradas aqui no meio, para dar firmeza, né? Olha que coisa. Então, os índios, nossos índios que fazem. O que eles têm, antes eles faziam com o algodão fiado, agora compra pronto, óbvio, a rede, a linha, não vale a pena. Mas eu acho o máximo. Quando ela chega nas cidades, ainda não conhece as pessoas. Mas isso não é problema. Vai perguntando sobre os artesãos típicos da cidade e sempre os encontra em suas casas. Você chega na cidade, muitas vezes não tem endereço, não tem nada. E a gente vai perguntando, ah, fulano, dona Maria, que é mãe do fulano. É uma delícia. Aí você já chega, a pessoa abre a porta, te põe dentro de casa. É delicioso. A Bárbara adora misturar técnicas como pinturas, cerâmica e tecido. E isso é possível graças a parcerias com diferentes artesãos que produzem em técnicas distintas. Tem que ter um lado comercial, né? E o meu lado comercial diz o quê? Que onde eu vou comprar, um monte de gente vai comprar. Então, o que eu faço? Eu tento juntar artesões. Então, o que faz a cerâmica com o que faz a palha, a gente junta as duas peças para criar uma peça exclusiva. Um pouquinho para mostrar para as pessoas alguma coisa diferente, essa intervenção de técnicas. Como arquiteta, ela não nega que adora dar ideias para peças novas. Eu gosto de interferir, de dar palpite. E aí, com essas peças, eu consigo fazer isso. E ela leva consigo a individualidade dos objetos, que assim como nós, são únicos. E individualizar, porque nós somos indivíduos. Então, isso também não quer dizer que eu fiz a peça assim, você tem que usar desta maneira. Você vira lá de ponta cabeça e usa como você quiser. E fundamentalmente, eu acho que eu não estou aqui para levantar bandeira nenhuma, nem nada disso, mas a gente tem que se valorizar.